Você sonhou com brechó? Você sonhou com uma voz avisando você sobre algo? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com brechó. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. O que seria sonhar com roupas que eu comprei no brechó? E no sonho eu ouvia uma voz dizendo que tinha macumba nas roupas. Eu ouvia uma voz dizendo que tem que orar no meu lar. Bom, quando você sonha que vai ao brechó comprar algo muito específico, representa ali o seu requinte. Pode estar o seu sonho ali refletindo a necessidade de afirmar a própria identidade. Mas se você ia no brechó para comprar roupas comuns, então pode estar representando o reflexo ali da necessidade de adaptação que você pode estar passando na vida desperta. Você na vida desperta tem necessidade de adaptar algo. Isso pode refletir lá no sonho. Mas você ouviu uma voz. Com certeza é o seu eu interior falando com você mesmo, a sua intuição. O que seria prudente fazer ao acordar de um sonho aonde alguém fala que tem macumba nas roupas usadas que você comprou? Eu pararia de comprar roupas no brechó porque não está funcionando. E isso acontece mesmo na vida desperta. As pessoas elas impregnam informações nas coisas. E aquelas coisas passam a ser negativadas. Como feitiços, vibrações negativas. Isso existe, não é uma brincadeira. Existem pessoas que fazem um prato de comida ou um bolo, alguma coisa muito bem feita, muito gostosa. A pessoa faz uma oração sobre aquele alimento e aquilo eles dão para a pessoa de presente. E aquilo ali impacta na vida da pessoa que recebe e come. Por isso também é preciso ter muita atenção e cuidado quanto ao que você ganha de terceiros aí para comer. Cuide. Porque existem pessoas que subestimam assuntos como macumba, feitiço, magia negra, afirmação. Então, muito provavelmente se trata de um aviso que deve ser levado a sério o seu sonho. Cuide muito com coisas usadas que você pega de terceiros e bota dentro da sua casa. Cuide muito com roupas aí que você ganha de presente. E cuide também com alimentos que você ganha de outras pessoas. Passe a observar melhor esses quesitos aí na sua vida, porque nesse sonho você recebeu um alerta. Prezado internauta, agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais. À medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no Youtube prospeca bem para todos, indistintamente, amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso. Preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Cuide muito também com objetos com os quais você decora a sua casa, com imagens. Porque todas as imagens, todos os objetos, eles representam arquétipos. Entenda também sobre esse assunto. Aqui no cá, aqui embaixo na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha. No blogspot, onde você encontra, nessa página, ali, playlists que falam de arquétipos. Passe a entender melhor desse assunto também, para ter melhores resultados na sua vida. Eu tenho certeza que o assunto arquétipos vem a somar para você. Prezado internauta, obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, aproveque você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho, eu faço sempre com muito, muito amor. Caso você esteja tendo resultados negativos na sua vida, e você comprou roupas usadas, pegue aquelas roupas e se desfaça daquilo. Porque as roupas, elas podem absorver muita coisa negativa das pessoas que as usavam. E outras pessoas mal intencionadas também podem lançar maldições ou algum tipo de ocultismo sobre as roupas que se vão para ser comercializadas como roupas usadas. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.